E aí galera, beleza? André aqui do canal Vintage Retro Games. Pessoal, o jogo que nós vamos jogar hoje, nessa quarta-feira, na série Jogando Atari 2600, é um joguinho de 1982 da Imagic, ele se chama Cosmic Arc, ou em português, Arca Cósmica. E assim, para um jogo de Atari, ele até que tem uma história bem complexa, levando em conta os jogos de Atari da época. Então, na história do jogo é a seguinte, na nossa galáxia existe um sistema solar parecido com o nosso, chamado Alpha Rho, e o Sol desse sistema solar, ele está para explodir e virar uma supernova. Isso aí vai acabar com a vida de todos os planetas nesse sistema solar aí. Só que os habitantes da cidade de Atlantes, agora eu não sei se o manual está falando da cidade de Atlantes, a cidade perdida de Atlantes que tem aqui na Terra, ou de alguma outra coisa, mas enfim, os habitantes da cidade de Atlantes, eles escutam o pedido de socorro dos habitantes desse sistema solar Alpha Rho, e mandam uma Arca Cósmica a milhares de anos-luz do planeta, até o planeta aí desse sistema solar, né? Aos vários planetas, melhor dizendo, para tentar salvar a maior quantidade de vida possível antes que o Sol desse sistema solar Alpha Rho se exploda e vire uma supernova. Então, nós controlamos aí essa Arca, né? Essa Arca Cósmica que vai aí salvar a vida desses seres alienígenas, e galera, o jogo ele se divide em duas partes, tá? Em duas telas principais aí. A primeira, a gente usa quatro canhões na nave para tentar se livrar de uma chuva de meteoros, né? Aí, passando essa chuva de meteoros, a segunda tela, a gente controla uma nave menorzinha que sai da Arca Cósmica, ela tem que salvar dois habitantes de um dos planetas aí do sistema solar Alpha Rho, trazer eles para a nave, e a nave ela tem que voltar para a nave mãe, né? Que é a Arca Cósmica, para poder voltar aí para a tela da chuva de meteoros. E assim ele vai para o terceiro, para o segundo, terceiro, quarto planeta, e assim vai. Eles vão mudando de planeta constantemente, e cada vez mais o jogo vai ficando mais difícil, né? A chuva de meteoros vai ficando mais rápida, é... Quando a gente vai resgatar os habitantes do planeta aí, do sistema solar Alpha Rho, tem um sistema laser que defende o planeta deles, que a gente tem que desviar do laser, e esse laser ele vai ficando cada vez mais rápido, a cada planeta novo que a gente chega, e esse é o objetivo da Arca Cósmica aí, né? Então, vamos ver aí como é que sai o desempenho nosso no game aí? Então, vamos lá. Aí, a Arca é a primeira tela? A primeira tela é mais... É mais reflexo, tá? Aí, a segunda tela é essa aqui, ó. A gente aperta o botão para lançar um raio que vai puxar o habitante para a nave, sei lá, ó, agora vamos lá pegar o outro. Nesse primeiro planeta aqui, não tem. Ai, caramba! Se a gente demorar para pegar os alienígenas, é... O sistema de defesa do planeta acaba com a... Uma chuva de meteoros vem e acaba estragando a nave todinha. Olha lá, a gente tem que ser rápido, ó. Ó. O bicho não para de andar, ó. Um. Ó, tem que voltar para a nave logo, ó. Olha lá. Se eu não voltasse logo, ia levar um meteoro na nave, ó. Olha lá, tem que sair agora. Como eu só peguei um naquela hora, só sobrou um para pegar agora. Aí a gente volta no planeta que foi, que acabou pegando um só. Opa! Nossa, mano. Está ficando mais rápido. Aí outro planeta, ó. Aí reparem que nas laterais da tela aí, ó. Agora tem o sistema laser de defesa, ó. Um foi. Rápido, 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 rápido. Aí, deu tempo. Beleza. Aí, mais uma chuva de meteoro. Ah, cara. Às vezes, eu não sei se é bug, mas o tiro atravessa o meteoro, ó. E acaba acertando a nave. Aí, pegamos um. Olha como é que o sistema de defesa do planeta está mais rápido, ó. O bicho maldito. Olha lá. Vamos ter que voltar nesse planeta depois de novo, ó. Olha lá. Vai ter que voltar lá, porque a gente deixou um lá sobrando, ó. Olha lá. O bicho parece que não quer entrar, ó. Pegamos. Ah, deu tempo, beleza. Olha como é que está mais rápido, ó. Mano, que nervoso. Beleza, deu. Vamos lá. Eu desço aqui, ó. O mais baixo possível, ó. Pegamos um. Olha lá como é que o High Lear você fica piscando, ó. Aí, deu para pegar os dois. Chique. 4.840, hein. Ó, viro, né. Atirei para a direita. O tiro não pegou no meteoro. Olha lá. De novo, ó. Olha, cara. Bom, esse vermelhinho até dá para entender que ele vai fazendo zigue-zague, ó. Mas o azul, ele vai parado, ó. Não tem como errar o tiro nele. Ó. Game over, galera. 5.130. Vamos ver se a gente consegue melhorar esse tempo aí. Vamos lá. 5.130, hein. Melhorar esse tempo? Não, vamos ver se a gente consegue melhorar essa pontuação. Olha, primeiro planeta. Os bichinhos são bem devagarzinhos, ó. Resgatamos um. Vamos lá resgatar o outro. Pegamos. Olha lá, a nave já está apitando que está vindo uma chuva de meteoro. A gente tem que voltar logo para ela. Ah, mano. Legal que a energia da nave, galera, é... É a quantidade de vezes que a gente pode levar dano. Pegamos. Repara naquela barra de energia na primeira tela, lá, ó. Olha, cara. Perdi mais um pouco, ó. Aí quando a energia acaba... Ó, de novo. Aí dá game over, entendeu? Vamos lá. 5.130. Ó. Deu. 2.400, cara. Muito pouco. É, acho que nós não vamos conseguir melhorar aquela pontuação, não. Eu acho. Vamos ver. Ai, cara. Volta. Não vai dar tempo. Ó, voltei na hora certinha. Mano. O que é que eu fiz errado? Vamos salvar o bicho que sobrou. Pegamos. Vambora. Próximo. Cara! O tiro atravessa o meteoro. Não pode atravessar. Bom, vamos lá tentar de novo. 80 pontos. Pegamos um. Vamos pegar outro aqui. Pegamos. Beleza. Mas a primeira parte é moleza. 1080. Beleza. Aqui já não é tão difícil também. Ô, bicho maldito, cara. Pegamos um. Pegamos outro. Beleza. 2.310. Pegamos um. Ó, o sistema já tá mais rápido. Pegamos o outro. Beleza. Começamos. Perder já, ó. Negócio é reflexo, ó. Ah, mano. Deu, deu. 3.490. Vamos ver se a gente passa a marca de 5.130. Vixe, maldito. Pegamos. Ah, mano. Vamos ter que voltar aí depois. Ó, atirei pro lado certo, ó. Não pegou o tiro. Ó, de novo, mano. De novo. Ah, tá que brincadeira comigo. Bom, vamos tentar mais uma vez. 3.600. Eu quero passar desse 5.130. Vamos ver se vamos conseguir agora. É, desse jeito, não vamos conseguir, não. 90. Olha lá. A gente pega o... Pega 2, ó. Pegamos 2. Aí vamos ganhar mil pontos, ó. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. 1.090 é isso mesmo. Pegamos um. Vamos pegar o outro aqui. Pegamos. Olha lá. A marca pitando, ó. Hum. 2.320. Pegamos um. Pegamos outro. Vamos voltar. Beleza. Beleza. Isso. 3.460, hein. Estamos até que bem agora, hein. Hum. Quase que o laser pegou na nave. Ó. Começou, ó. Atirei pro lado certinho, ó. Ó. Beleza. Vamos lá pegar os dois ali mesmo. Pegamos um. Parece um. Ah, caramba. Rápido, 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 rápido. Olha, deu, mano. Deu, 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 deu. Ó. O tiro atravessou o meteoro. Cês viram? Ó. Tamo quase chegando na pontuação, galera. Quase. Beleza. Aí, passamos. Passamos. 5.130. Passei 1.800 pontos já. Isso. 6.120. Já passamos em 990 já a pontuação anterior, hein. Cara, ó. Como é que o laser tá rápido agora? Ah, mano. Não vai dar tempo. Ó. Mano, tá rápido demais. Vamos salvar aqui o... Pegamos. Beleza. Cara. 7.550. Rapaz. Tá bom demais. Resgatamos. Voltamos. 8.560. Ó. Agora, agora tá espartando, hein. Vamos ver. Deu. Olha, cara. Mano. Nunca mais. Ó. Isso aqui parece um dinossaurinho, ó. Ah, dinossaurinho. Não faz isso comigo, não. Não vai dar tempo. Cara, 9.000. Ótimo. Passamos bastante o 5.130. Última vida. Bom, 9.080. Foi isso, galera. Passamos aí a pontuação. A primeira vez que a gente jogou, né. 5.130. Chegamos a 9.080. Foi o melhor placar que eu consegui no game. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um jogo de Atari 2600, que é o Cosmic Arc, da E-Magic, de 1982. E até a próxima quarta-feira com mais um jogo de Atari aí, pessoal. Falou. Fui. 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 Fui.